Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza, tudo o que você imagina tem no Magalu. Grelha de Fogo, Churrascaria Gourmet em Franca. Via Sol Energia Solar, Soluções em Geração e Economia de Energia. Oral Unique, agende já a sua avaliação. E estamos entrando no ar a partir de agora com mais um programa Estilo AP por Anderson Pinheiro aqui, pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Estamos começando aqui diretamente do coquetel de inauguração da segunda unidade da Estrelar Casa e Decor. O primeiro showroom especial Natal de Franca. E a loja está simplesmente incrível. Eu vou mostrar tudo para vocês e muito mais a partir de agora. E para mim é uma alegria muito grande começar o nosso programa dessa semana, aqui diretamente do coquetel de inauguração da segunda unidade da loja Estrelar Casa e Decor. Na verdade, é o primeiro showroom especial Natal de Franca que tem como proprietária a Ana Paula Facuri. Na verdade, é um presente que você está dando para toda a população de Franca e região, não é, Ana Paula? Isso mesmo, isso é, eu acho que Franca merece, né, um showroom exclusivo de Natal. Isso é um sonho já há dois anos que estava engavetado e esse ano eu consegui trazer essa coisa linda aqui para a Franca. Por que essa ideia de trazer tanta coisa bonita nesse momento que é o Natal, que é um momento, assim, é um período tão gostoso, tão importante, não é? Mexe com tantas pessoas. Eu acho que depois de uma pandemia, né, nós ficamos muito afastados de nossos familiares, de nossos amigos. Então, eu acho assim, a magia do Natal está sendo diferente, né? Então, eu acho que esse showroom é justamente isso, é trazer essa magia do Natal, né, principalmente para a nossa cidade de Franca. Para o coração de todos, com certeza. E Ana Paula, o que as pessoas vão poder encontrar nessa loja tão bonita? Bom, aqui nós encontramos, né, vocês vão poder encontrar toda a parte de árvores, guirlandas, tudo quanto é tipo de ornamentos, né, para estar enfeitando as suas árvores e também mesa posta, né? Então, parte de louças, suplás, taças, também encontra aqui. Que legal. Inclusive, eu vi alguns objetos de decoração também, né? Sim, nós temos muita parte da Sagrada Família, né? Então, temos toda essa parte. E também tem parte de suplás, guardanapos e todos os enfeites também para você colocar em sua árvore. É, o pessoal está acompanhando aí através das imagens, estão vendo tudo aí. E, aliás, temos um diferencial, na verdade. De repente, para quem aí que não tem muito tempo para montar sua árvore, nós temos a solução por aqui, não é? Sim, isso é uma coisa também que Franca já precisava, né? E a Estrelar já é o quinto ano, que tem um grande diferencial, que nós fazemos o aluguel da sua árvore de Natal, né? Então, você vem aqui, escolhe o tamanho e a cor da sua árvore. Nós entregamos a sua árvore prontinha na sua casa. É só ligar o pisca e a magia do Natal começou. Que legal. Olha, então, aluguel de árvores de Natal por aqui, escolhe o tamanho, como ela já disse, a cor, os enfeites também, tudo? Sim, você pode escolher a árvore do seu sonho. Você pode vir na Estrelar e escolhe a árvore dos seus sonhos e a magia do Natal se inicia. Legal. E aí, eu pago o aluguel. E quanto período? Todo o período do Natal? Isso. O valor do aluguel é o período. Nós não fazemos por mês, tá? Então, nós hoje já começamos a entregar as árvores, né? E aí, fica no período até após 6 de janeiro. E depois dos 6 de janeiro, a gente passa recolhendo as árvores. Muito bom. E o interessante também de alugar, de repente, a árvore, é que todo ano você pode ter uma árvore diferente na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, no rancho, chacra, seja onde for. Hoje é onde for. Entregamos também para a região, não só Franca, tá? Esse ano estamos expandindo também para Ribeirão Preto. Então, nós também entregamos a sua árvore lá. Então, seja assim, em qualquer lugar da região. Olha, então, considere inaugurada a loja Estrelar Especial de Natal, que fica aqui no centro, podemos dizer, no centro de Franca. E um endereço incrível aqui, não é? Sim, esse endereço, eu falo que foi escolhido a dedo, né? Aqui na rua Doutor Júlio Cardoso, 2190. Então, assim, a magia do Natal já começou. Então, olha, venha para cá. Aliás, quais os dias de funcionamento e horário aqui que essa loja vai funcionar? É, agora, nesse mês de outubro, né? Das 9 às 18 e sábado, das 9 às 15. E depois, a partir de dezembro, nós teremos os nossos horários especiais. E a Estrelar também está nas redes sociais? Sim, Estrelar também está nas redes sociais. Qual que é o endereço lá, o arroba? É arroba Estrelar Casa e Decor. Sempre vocês vão estar postando todas as novidades que chegam por aqui, não é? Sim, todos. Vocês ficam ligadinhos, porque a todo momento, tudo que chega, a gente posta para vocês. Olha, então, venha conferir. Aqui, na Nova Estrelar, no Centro de Franca, todas as novidades para este Natal 2022. Ana Paula, parabéns. Mais sucesso, já tem uma Estrelar, a Loja 1, agora tem Loja 2. Também temos Natal na Loja 1, né? Mas aqui, o foco mesmo, Natal, está aqui na Estrelar Especial Natal. E você falou da Loja 1, onde fica? A Loja 1 fica na rua Doutor Afonso Pena, número 1222. Há um tempo bom lá, já. Sim, já há quase 10 anos, já. Que beleza. Sucesso, prazer estar com você. Muito igualmente, eu que agradeço a sua presença e estar participando desse evento maravilhoso e também do seu programa. Que bom. Olha, Estrelar Natal 2022. É aqui na Estrelar. Vem pra cá, né? Isso mesmo. Tem lançamento Make B em todas as lojas do Boticário, por isso eu estou aqui com a Camila, que vai contar pra gente. Realmente, um super lançamento de linha Make B, a base maravilhosa, um tratamento Dermomake. Essa base realmente faz o controle da sua oleosidade da pele, ácido salicílico na sua composição. Então, realmente, vem pra cá pra você aproveitar essa e outras promoções. Também um super lançamento na linha de batom. Realmente, essa e outras promoções. Nas fragrâncias de Make B, também tem promoção. Produtos selecionados com até 30% de desconto. Então, corra pra cá, uma de nossas lojas, pra você realmente conhecer essa grande oportunidade. E esses pincéis, Camila? Esses pincéis com acabamento mais aveludado, né? Então, realmente, nós temos esse kit de pincéis que nós montamos pra vocês conhecerem também. Porém, nós temos também separados. Aquele que ainda você não tem, você tem como compartilhar aqui com a gente. E pincéis faz a diferença na hora de fazer a make, não é? Com certeza. Aquele pincel, realmente, ele dá aquela maquiagem perfeita. A cada detalhe, realmente, tem um pincel diferente. Viram só? E olha, nessa quarta-feira, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, memora aí também Nossa Senhora Aparecida. É feriado. E é claro que também tem um presente aqui pra criançada, não é? Com certeza. Nós temos um super lançamento da linha Sofia Wakanda, juntamente com a linha de Quasar. Realmente, todo repaginado, inspirado na Pantera Negra. Então, realmente, vai trazer toda a força, estigar ainda mais. Tem gel fixador também e o creme modelador. Além de Dr. Botica, que já é um super sucesso. Linhas de cabelo, perfumaria. Venha pra cá, para os presentes das crianças, né? E está tudo em promoção. Com certeza. Só até quarta. Isso, somente até quarta-feira, tá? Então, lembrando que na terça-feira, nos horários comerciais, vamos estar atendendo até as 20 horas. Então, realmente, venha pra cá, porque nós vamos estar preparados pra melhor atendê-los. Na quarta, dia 12, é feriado, mas temos a loja Boticário, que fica dentro do Savenhago, que vai estar aberta. Isso, isso mesmo. Das 9 às 18 horas. Tem mais pra vocês. E também tem novidade da linha Zahad, não é, Camila? Isso mesmo. Um super lançamento, aquele Zahad Speditron. Realmente, aquele frescor que traz o Vitiver, que o Boticário foi até na Ásia pra buscar essa fragrância maravilhosa e estigante. Produtos já com super desconto, selecionados com até 20%. O Eau de Parfum já é o nosso queridinho, a linha Zahad. Essa e outras promoções da linha também você vai encontrar aqui. E tem mais promoções pra vocês. Com certeza, a linha LZ, a nossa joia do Boticário também. Já o Eau de Parfum, a fixação de 8 a 12 horas na pele. São quatro versões, realmente, pra você sentir na pele e se identificar ainda mais. Pode identificar até mesmo com duas fragrâncias, pra utilizar no dia a dia, à noite. E também pra deixar aquela pele mais aveludada, mais hidratada, mais perfumada. Os cremes acetinados, que realmente não pode faltar. E também com super desconto. E por último, deu um match aqui, gente. Realmente, aquela linha de alta performance. No primeiro uso, você já tem aquele super resultado. Produtos selecionados com desconto progressivo. Então, você adquirindo dois itens, você já tem 20%. Três itens, 25%. Acima de três ou mais, você já tem 30% de desconto. E a campanha Boot Recicla também continua nas lojas. Continua. Vamos ajudar o meio ambiente. Vamos na sustentabilidade. Você que tem aí três embalagens de qualquer cosmético, elas valem desconto aqui no Boticário. Então, você trazendo essas três embalagens, você ajuda o meio ambiente e nas suas compras, acima de R$ 150,00, você já tem R$ 15,00 de desconto. Então, você aproveita as promoções, lançamentos, e ainda vamos ajudar na sustentabilidade. Então, fica a dica aí para vocês. Camila, obrigado. Eu que agradeço você, Anderson. E na próxima semana, tem mais novidades do Boticário para vocês, pois onde tem amor, tem beleza. E eu estou no Ponte da Cidade, pois como a placa diz, estou no Beach King Maribari. Mais uma vez, está o Roberto aqui ao meu lado. Claro, para convidar você mais uma vez para vir prestigiar esse lugar tão gostoso, não é, Roberto? É isso aí, gente. Quem não conhece ainda, vem para cá, né? A gente está muito feliz com essa virada de conceito, e o pessoal de Franca está prestigiando, está gostando, a gente está fazendo de tudo para dar o nosso melhor, mas a gente tem recebido muito feedback positivo, né? Então, está muito legal. Até porque são vários ambientes. O ambiente da praia, temos a varanda, temos o espaço interno, não é, Roberto? Isso, né? É, a gente brinca, né? O Beach King, a parte interna do Boteco Raiz, a parte externa mais descontraída que a praia. E tem a areia, você quer curtir com a sua criança curtindo, você quer olhar a criançada de perto, fica ali mais perto do parque. Tem a parte aqui, a areia mais próxima aqui da banda. Tem o deck, tem o salão, tem para todo gosto. E onde se encontram também os melhores e os grandes músicos de Franca, pois temos música ao vivo aqui todos os dias, de quarta-feira a domingo, não é, Roberto? Isso. A gente é apaixonado por música, né? Então, é música boa todo dia, né? Música boa ao vivo todo dia. Aliás, olha, Roberto, eu ouço só elogios do cardápio aqui da casa, que é realmente sensacional, né? E é diferenciado. Isso, a gente quis fazer um cardápio bem diferente mesmo, né? Que não tem em Franca coisas muito bem feitas e selecionadas e que talvez você teria que ir para Ribeirão ou São Paulo provar, né? Então tem até uma... A gente quer trazer novidades, coisas originais mesmo, que não consegue achar facilmente, né? Então tem até um projeto aí para frente de um festival de culinário, mas com um ingrediente exótico, porque ele é meio difícil de se trazer. Então eu acredito que em Franca não tem lugar nenhum. Então é um negócio que vem lá de Florianópolis, fresquinho. Então a gente está estudando ainda. Então a gente está querendo sempre trazer novidades, tanto musical, né? A roda de choro, coisa mais linda, né? Então culturalmente trazer novidade e gastronomicamente também trazer novidades. Então o conceito é esse. Até porque vai de Frutos do Mar até Espetinho. Eu falo Espetinho Gourmet porque é tão bom, viu, Roberto? Até o Torresmo também. Gente, é muito bom. E olha, aproveitando, Roberto, essa semana, temos feriado, quarta-feira, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, mas me parece que a casa vai abrir a partir dessa terça. Isso, a gente abria terça, né? A gente atualizou nossa grade horária, né? E abre de quarta a domingo. Mas nessa semana, especificamente, por conta do feriado, a gente vai abrir terça-feira e na quarta também. E assim, lembrando que aqui é dia das crianças todo dia, né? Eu acho que é o ponte da criançada. Eu falo que a criançada chama o pai e a mãe para beber, porque eles vêm e divertem mais que os pais, eu acho. Então aqui já tem monitora todo dia, né? É outro diferencial nosso. Pode chegar aqui quarta-feira, cinco horas da tarde. Pode vir. Ah, mas tá chovendo, tá chuviscando. Não vai ter monitora. Tem, faça chuva, faça sol, tem monitora aqui. E a área que diz é coberta, então pode vir tranquilo. Roberto, tá rolando promoção por aqui? Isso, a promoção da cerveja é uma promoção escalonada, né? Para forçar o pessoal a chegar cedo. Então a gente tem espata em original, quarta e quinta, escalonada. Então a espata em original, das cinco às seis, ela é seis reais. Até às sete, ela é sete. Até às oito, é oito. E assim por diante, até chegar no preço normal dela dos outros dias, que é onze e noventa. Que após as onze horas da noite, fica onze e noventa. E o chope? E o chope é uma promoção constante, na verdade. Não tem previsão de sair, né? É uma promoção diretona, que é o Pilsen e o IPA da casa. Que é canecona de 500ml, né? O Pilsen é 3x25 e o IPA é 3x40. Muito bom! Aliás, olha, siga o Bitkin lá nas redes sociais, pois as atrações, eles vão postando todos os dias. Quem vai tocar aqui, não é? Isso aí, lá aparece tudo, né? E lembrando também do nosso almoço, né? Que tá devagarinho pegando força e tá super legal. Então, assim, no sábado e domingo é dose dupla de música, né? Então, já não basta você ter música boa no happy hour. No sábado e domingo tem música boa no almoço e na janta, né? Então, é música boa o dia inteiro. Então, você, papai e mamãe, pegue as crianças, venha, continue esse feriado, quarta-feira e dia das crianças, aqui no Bitkin. Que horas abre, Roberto? Bom, a partir das 5 horas, né? O horário normal da semana. Na terça também, às 5. E na quarta também, às 5 horas da tarde. Então, venha pra cá. Bitkin, Maribar, que fica onde, Roberto? Avenida Doutor Antônio Barbosa Filho, 1535. Prazer estar com você aqui mais uma vez. Prazer é meu. Venha para o Bitkin Maribar. E eu acabei de chegar aqui na Maison do meu amigo hairstylist, Henrique Araújo. E um momento muito especial, pois está celebrando aniversário nesta tarde aqui com amigos queridos e clientes, né, Henrique? Isso, estamos comemorando meu aniversário e que é um grande prazer, que eu adoro fazer meu aniversário, você sabe, né, que faz muitos anos que você está sempre comigo. Claro, e eu também estou aproveitando aqui que eu estou com o Henrique, eu soube que houve uma mudança aqui, mudou a decoração, mudou o conceito, não é? Mexeu ali no logotipo, na sua marca. Conta pra gente dessa mudança, Henrique. Então, esse ano eu fiz 23 anos de profissão. Olha só. E com o tempo, né, a gente tem que se reinventar, se refazer e trazer sempre o novo pros nossos clientes. E aí nós mudamos a logo, que era Henrique Araújo Otos Coafir, agora Henrique Araújo Visage Hair Concept. O visage vem do visagismo, que eu sou formado em visagismo, o hair e o conceito de beleza, que é o concept, né? Certo. E além de estar atendendo aqui na sua Maison, em Franca, eu sei que você também atende no Serione Miami, não é? Isso, a gente tem uma carreira internacional, de 40 em 40 dias eu fico 10 dias lá. Certo. E Henrique, inclusive, alguns dias atrás também, eu sei que você tá muito presente ali nas redes sociais, através do seu Instagram. Teve um vídeo que viralizou. Conta pra gente como foi isso. Foi. Foi uma transformação de um cliente que queria doar os cabelos. E a gente fez esse vídeo e deu 50 milhões de visualizações. Ele é bom, viu, gente? E as mulheres também gostam muito, porque você tem uma forma de trabalhar totalmente diferente, atual, moderna. Você traz muita coisa de fora, não é, Henrique? Sim, é. A gente sempre se recicla lá fora, sempre trazendo um novo pra nossos clientes, né? Certo. E continua atendendo crianças, jovens, não é? É, eu tenho, assim, ó, de clientes de 2 anos a 87 anos. Certo. Além dos cortes, Henrique, cortes, noivas, penteadas, maquiagem, o que mais em serviço a sua Maison oferece? Tá. A gente trabalha com o visagismo, os cortes, as balaiagens, as químicas, químicas em gerais. E também nas produções, né? Especial. As noivas que são maravilhosas. É, as noivas, gente, as grandiosas noivas. Que bom. Olha, mas foi só pra registrar mesmo, parabéns pelo seu aniversário, por toda essa mudança aqui na sua Maison. E o telefone do Henrique está aqui na tela, embaixo, e quer seguir o Henrique nas redes sociais? Como está lá no Instagram, Henrique? Henrique Araújo Oficial com dois Fs. Corre lá no Instagram, comece a seguir o Henrique, e você vai conhecer muito mais do trabalho deste grande profissional aqui da nossa Franca. Parabéns, Henrique. Obrigado, obrigado, amigo. Pessoal, estou aqui dentro do carro, pois o Grupo Daniel San está inaugurando sua terceira unidade em Franca. Mas desta vez, um drive. Então, vamos lá, pois vamos entender como vai funcionar essa loja aqui na cidade, que, na verdade, fica aqui na Avenida 7 de Setembro, que é a Avenida do Teatro Municipal, e fica em uma esquina. Olha, na verdade, nós já estamos chegando aqui. Olha só que bacana. A entrada é na Rua Lateral. Aqui, vamos ver como funciona. Já chegamos. Bom, então, chegamos aqui. Tem a primeira janela, onde podemos fazer o pedido. E aqui está. Vamos fazer o primeiro pedido. Posso ver o cardápio? Olá, boa noite. Olha só que bacana. E aí, eu faço o pedido aqui e retiro na próxima. Isso mesmo. Eu faço o pedido aqui e segue para a próxima cabine para retirar. Aliás, olha, queria que mostrasse aqui. Tem um portal com todas as opções. Está bem logo na frente do carro, aqui com os valores, que, na verdade, olha, está tudo em promoção. Então, vem aqui prestigiar agora o novo Daniel San Drive, na Avenida 7 de Setembro, no bairro São José. E eu soube que o Daniel Fonseca, que é o CEO do grupo Daniel San Prime, está aqui. E eu vou lá, vou descer do carro para falar com ele. E ele realmente está por aqui. Ao meu lado, meu amigo Daniel Fonseca, CEO do grupo Daniel San Prime, aqui inaugurando agora mais uma unidade. Eu vim de carro falando que é a terceira unidade, que agora é um drive-thru, em plena Avenida 7 de Setembro, no bairro São José. Explica para a gente, Daniel. Oi, Anderson. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, mais novo conceito agora da culinária japonesa, no formato de drive-thru. Onde o cliente chega, já vem com o seu carro, não precisa descer, pede esses combinados maravilhosos que a gente está disponibilizando. E é para trazer um conforto a mais para o cliente, aquele que já está na rua, ah, eu já quero pegar alguma coisa, com criança no carro, não quer descer. Então, a gente trazendo esse conceito agora para a Franca inovando com nossos clientes, né, Anderson? E aquele pedido rápido, tanto é que eu mostrei para o pessoal que para aqui na primeira janela, faz o pedido e na segunda já retira. E é super rápido, não é? Isso. São combos que a gente preparou, que é de rápido produção, mas também com aquele capricho especial do Daniel San, onde a gente consegue também fazer os combos cru e fritos, grelhado, com rapidez. É um novo conceito com rapidez para poder agilizar, né, o dia a dia que é corrido e com toda a qualidade do grupo Daniel San, Anderson. E o interessante também, que eu já mostrei para o pessoal de casa, é que além da atendente te fornecer o cardápio, logo na frente tem um painel com todas as promoções, com a foto de todos os combos para facilitar. Porque às vezes as pessoas também não sabem o nome das peças, não é, Daniel? Você dá aquela judícia. Isso, justamente por isso a gente disponibilizou esse totem com todo o cardápio. Ele já vem descrito tudo o que vai, a quantidade de peça, o que vai salmão, o que vai camarão, para facilitar todo esse processo de agilidade do pedido. Certo. E essa semana, semana de inauguração, tem promoção, né? Está tudo em promoção? Tudo em promoção. Com esse conceito, Anderson, a gente consegue otimizar mais a equipe, né? Sim. Então a gente, diminuindo esse custo, o que eu fiz? Vou repassar por cliente em forma de promoção, tendo preços acessíveis, vários combinados, com preço muito bom. E essa semana, os primeiros 15 dias, o cardápio inteiro em promoção para todo o cliente. Imperdível, então. Pega o carro e já vem para cá. Daniel, como vai funcionar os dias e horários agora de início? Ele vai funcionar de terça a domingo. Vai trabalhar das 11h da manhã às 11h30 da noite, direto. Então, dá para almoçar e jantar. Almoçar e jantar. Aquela pessoa que quer o almoço rápido, já passa, pega e já agiliza seu almoço. A gente está programando para tentar entregar os combinados, no máximo em 5 minutos. Bem rápido mesmo, Anderson. Certo. E, aliás, a nova casa aqui ganhou até o Instagram já. Viu? Danielson, drive-thru. Siga lá, que eles vão colocar todas as promoções também e tudo que vai rolar por aqui. Lembrando, mais uma vez, que é com toda a qualidade e assinatura do grupo Danielson. Não é? Isso mesmo, Anderson. E a gente também vai fazer um sistema de agendamento, onde a pessoa pode ligar, fazer seu pedido e passar só para retirar. Para agilizar ainda mais. Ah, coisa boa. Olha, então fica o convite aí. Mais uma unidade, Danielson Prime, em Franca. Agora, drive-thru. Na Avenida 7 de Setembro. Aqui, logo para frente do Teatro Municipal. Muito fácil, fica nessa esquina aqui. Olha, um lugar super bonito. Tenho certeza que você vai achar rapidinho. Não é, Daniel? Parabéns, viu? Ah, eu que agradeço, Anderson. Espero que toda a população de Franca goste desse novo conceito. A gente vai estar atento aos feedbacks de tudo, para a gente, se tiver alguns detalhes, ainda melhorar cada vez mais. Para entregar sempre aquele produto de qualidade que o cliente de Franca merece. Tenho certeza. É a melhor comida japonesa de Franca em toda a nossa região. Parabéns, Daniel. Eu que te agradeço. Valeu. Sempre um prazer, viu? E agora, estamos aqui no bloco 3 do Unifacef, Centro Universitário Municipal de Franca. Que é o Ciências da Saúde. E, essa semana, eu vou falar com a professora Márcia Giacomini. Ela que é coordenadora do curso de Enfermagem. Estamos aqui para saber um pouquinho mais desse curso que eu soube aí que está sendo muito procurado, não é, professora? Oi, Anderson. Boa tarde. Um prazer falar com vocês. O nosso curso, ele é recente. Formou a primeira turma em 2021. Mas, de verdade, a gente tem um diferencial importante aqui para oferecer para o nosso estudante. Então, ele está bombando aí nas redes sociais, entre o nosso programa do Universitário por um dia. O pessoal está conhecendo. Porque, antes, eles não sabiam que a gente tinha o curso de Enfermagem aqui no Unifacef. E foi um curso que nós montamos em 2018. Com o objetivo de formar profissionais de excelência para o mercado. Porque o enfermeiro, ele é o profissional do cuidado. E o cuidado, ele é muito importante. Vai além da doença. Vai além do diagnóstico e tratamento da doença. O enfermeiro, ele vai fazer os diagnósticos de necessidades de saúde dos indivíduos. E vai planejar o cuidado. E um profissional de enfermagem está em alta, né? É muito procurado. Quando a gente olha para o perfil do profissional de enfermagem, no seu processo de formação, é um profissional que ele contempla aí o que a gente precisa quando a gente fala de integralidade. Porque integralidade vai além de um princípio do SUS. Porque é olhar para esse indivíduo e tentar atender suas necessidades de saúde. Em todos os seus aspectos. Não só na questão biológica, mas na questão psicológica, social, espiritual. Então, vai além do biológico. E quando a gente olha, o que a Organização Mundial de Saúde está falando? Que o enfermeiro é um profissional que tem aí condições de atender essas necessidades. E um profissional muito importante dentro dos sistemas de saúde. Porque você acha que, de repente, se tornou um curso assim tão procurado? Na realidade... Na realidade, o curso de enfermagem... A enfermagem é uma profissão secular. Isso a gente vê aí há séculos. E no começo, as pessoas atribuíam esse cuidado às mães, às religiosas. E o que a gente começou a movimentar ao longo desses séculos foi a enfermagem enquanto ciência. E as pessoas começaram a ver que o enfermeiro, ele vai além daquele cuidado doméstico, religioso. Além daquela ajuda que o pessoal acha que é ajudante de médico. Não! É um saber próprio. E aí, o cuidado enquanto ciência, ele passa a fazer parte aí da humanidade. Muito bom. Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura incrível. Inclusive, estamos aqui no laboratório de enfermagem. Que fica na unidade 3, não é? Isso mesmo. Esse aqui é um dos nossos laboratórios. Nós temos aqui, na nossa estrutura da unidade 3, os laboratórios para os estudantes desde o primeiro ano. Então, todos os nossos laboratórios, eles são disponíveis para o estudante desde o primeiro ano. Então, nós temos o laboratório morfo-funcional, onde eles têm aula de anatomia, de biologia celular e de fisiologia. A gente tem um centro de simulação aqui, onde o estudante, ele tem o contato com o cenário simulado antes de ir para o cenário real. Mas o nosso estudante, ele vai para o cenário real desde o primeiro ano. E à medida que ele vai avançando, ele vai aumentando a complexidade do que ele faz nesses cenários. Aí a gente tem aqui um centro cirúrgico. Aliás, olha só que bonito, vocês estão vendo aí, através das imagens, incrível, hein? É, vocês vão ver que é a possibilidade do estudante se sentir dentro da prática antes de estar nela. Porque ele é muito parecido com o cenário real. Então, isso possibilita um aprendizado, dá mais segurança para o estudante. Desenvolve competências necessárias. Não, é muito interessante como os bonecos aqui que estão nas macas, não é? Na realidade, a gente fala que não são os nossos simuladores. Então, nós temos simuladores de baixa fidelidade, né? E nós temos lá no centro de simulação os nossos simuladores de alta fidelidade. Olha só. E, claro, vamos já falar do processo seletivo, não é, professora? Isso. Nós estamos com o nosso processo seletivo mais vagas, né? Então, já começaram as inscrições desde ontem e aí nós temos a nossa primeira prova, a nossa prova no dia 31 de outubro. E para participar, como faz? Só acessar o nosso site. Lá no site tem o passo a passo para fazer a inscrição, tem todas as datas, tudo que precisa ter de documentação para fazer essa inscrição. Então, está bem fácil de navegar no site. E não podemos também deixar de lembrar aí a vocês do programa universitário por um dia, que eu acho também demais. Então, o Unifacef, ele abriu aí a possibilidade desse projeto, né? De inserir o estudante do ensino médio dentro do cenário universitário, antes mesmo dele estar pensando no que ele vai cursar. É uma possibilidade dele se aproximar dos cursos, de conhecer as suas áreas de interesse. Então, ele pode se inscrever no site, aí o coordenador dos cursos entra em contato, então eu entro em contato com essa pessoa que está interessada no curso de enfermagem. Agendo uma aula, ele vem, participa junto com os nossos estudantes, da mesma forma, é a mesma aula que nós estamos tendo, ele tem a possibilidade de participar. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. É só entrar no site, tem lá universitário por um dia, é só clicar lá, se inscrever, que a gente entra em contato. Então, fica o convite aí para você que se interessou, de repente, venha conhecer um pouquinho mais do curso de enfermagem aqui do Unifacef. Professora, foi um prazer falar com você. Muito obrigada, Anderson, pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês também. E venham aí conhecer o nosso curso e fazer parte dele. Claro, mais informações, acesse unifacef.com.br. O final do ano vem chegando por aí, então, para você que está pensando em organizar aí uma confraternização, seja com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho aí na sua empresa, a dica é, sem dúvida, a grelha de fogo de rascaria gourmet. E ao meu lado está o Raul, pois estamos de braços abertos aqui para receber todos, não é? Exatamente, a confraternização da empresa, aquela festa da família, a gente recebe vocês com o maior prazer, Anderson. Certo, e como que funciona a casa? Anderson, a gente trabalha do jeito no rodízio normal, tradicional da casa, a gente pode ver com o pessoal também se vai ser servida a bebida, como que fica melhor para o cliente. A gente pode fazer um cardápio fechado? Exatamente, a gente consegue fazer um cardápio fechado também para o cliente, ao agrado do cliente, que fica melhor para ele. Então fica aí o convite para todos vocês, e é bom já ligar aqui na grelha de fogo e já agendar aí o dia e o horário que de repente quer aí essa confraternização, não é Raul? Exatamente, recomendo a vocês verem com a gente, a agenda já está ficando quase fechada, são algumas datas ainda, então quanto mais rápido puder vir, a gente aconselha vocês. É isso aí, e claro, a grelha de fogo continua servindo seu almoço delicioso, jantar, a partir de terça, não é? Isso, de terça a sábado, no almoço, de almoço e jantar de terça a sábado, e no domingo o almoço. Lembrando que é um churrasco completo de carnes selecionadas, tem pistras frias, saladas e muito mais, não é? Exatamente, a casa trabalha com as melhores carnes nacionais, importadas, as bebidas importadas, nacionais, e aquele shopping geladinho. Muito bom, aliás, Raul, parece que vocês estão contratando aqui funcionários? Exatamente, o pessoal que está precisando de alguma oportunidade, a casa está contratando passadores de carne, os garçons, e se tiver algum churrasqueiro disponível, venha conversar com a gente. E mando sempre pela qualidade de atendimento, então venha para a grelha de fogo Churrascaria Gourmet, que fica aqui no complexo do Posto Galo Branco. Obrigado, Raul. Obrigado, até mais, gente. Lembrando que a grelha também está nas redes sociais. E a Casa de Apoio e Ansa, em Franca, continua aí apoiando as pessoas na luta contra o câncer. Estamos no mês de outubro rosa e é claro que não poderíamos deixar de vir até aqui, na sede da instituição que fica no Jardim do Éden, para falar com a diretora-presidente, a Eliane Bonini. Que prazer estar aqui com você mais uma vez. O prazer é nosso de recebê-lo aqui, é sempre motivo de muita alegria, né? Que bom, e eu sei que está rolando muita coisa esse mês, por isso estou aqui para passar tudo isso pessoal de casa, Eliane. Então, o mês de outubro é um mês muito especial para nós aqui da Casa de Apoio e Ansa, né? Porque eu passei pelo câncer de mama e a gente sabe da importância da gente trabalhar a questão da prevenção precoce, né? Para o tratamento do câncer. E o Ansa, ele trabalha muito nesse outubro rosa, qualidade de vida, o empoderamento da mulher, né? Então, esse mês está recheado de palestras, do Clube da Beleza, onde a gente vai captar cabelos para a nossa oficina de peruca. E temos também um evento que já é bem original da Iança, que é o Desfile Rosa, que a gente faz um chá fraterno. E convida toda a população, comunidade de Franca a participar e desfrutar desse momento lindo, que é mostrar que mesmo a beleza da mulher, mesmo em tratamento, ela tem o seu potencial, né? E é importante a gente valorizar isso, né? Certo. Bom, mas vamos por evento, então, a começar por uma palestra que vai ter essa semana. Com quem? Isso, nós teremos a palestra com a professora Raquel Rangel, que vai falar da integralidade do cuidado no SUS. E vai ser que dia essa palestra? Essa palestra é no dia 13, uma quinta-feira, às 19h30, na unidade 2 da Iança, lá no bairro São José. E qualquer pessoa pode participar, Eliane? Isso, é uma palestra aberta. E a gente conta aí com a participação de todos, que eu acho que é muito importante. São pessoas especiais que nós convidamos, né? Com muito carinho elas aceitaram e estão fazendo gratuitamente. Que bom. Saindo deste, qual o próximo evento ou ação? Então, no dia 24, é uma ação que nós chamamos do Clube da Beleza. Que é uma forma de captar cabelos para a nossa oficina de peruca. Que legal. Então, quem tiver cabelo para doar, pode entregar aqui o cabelo. Pode, e pode participar dessa ação também. Nós vamos ter cabeleireiros profissionais cortando o cabelo. E para aquelas pessoas que vão ganhar o corte e escovamento do cabelo. E o SENAC vai estar com a sua turma de estética, podólogos. Então, vai passar por todo um processo de beleza nesse dia 24. E onde vai ser? Também na nossa unidade 2, das 10h da manhã às 16h da tarde. Lá no bairro São José, então, unidade 2 do Iança, dia 24. Então, teremos o chá fraterno com desfile rosa. É o evento promocional da Iança. E onde convidamos pessoas que estão em tratamento ou passaram por tratamento para mostrar toda a sua beleza, o seu potencial no desfile rosa. E como faz para participar? Então, é só entrar em contato com a Iança e reservar o seu convite para o dia 31. É o chá das 5, no dia 31, cai numa segunda-feira. Um dia até que fácil, que todo mundo tem mais disponibilidade. E também é aberto a toda a comunidade. Mas também, se quiser comprar o convite para ajudar, às vezes não pode ir. Mas compre o convite para ajudar, já está bom, não é? Já está fazendo a diferença, já está abraçando a nossa causa do Outubro Rosa, não é? Muito bom. E, mais uma vez, vem por aí a Festa das Nações, não é? Que em prol do Iança, para a construção da... Para a construção da sede própria, que já está na fase de laje. Então, já está bem adiantado os trabalhos lá da construção. E essa festa é toda a renda revertida para a construção. Nós pagamos dois aluguéis aqui para manter os nossos trabalhos. Então, estamos lutando para construir a sede, para ter um lugar de mais conforto, de mais qualidade, né? Dentro dos padrões que quem está passando por um tratamento merece, né? E quando vai acontecer a Festa das Nações? A Festa das Nações vai ser do dia 20 ao dia 23, na Praça da Capelinha. Alberto ao público. Alberto ao público. Várias barracas típicas, né? Que delícia. Isso, é muito bom. As apresentações artísticas estão a cargo do Tunico Magno, né? Vai ter o Espaço Kid para as crianças. É uma festa bem familiar. E com um gostinho de solidariedade, onde as pessoas vão estar lá e ajudando a gente a conseguir realizar esse sonho que é a construção. Vai conseguir, eu quero estar lá para inaugurar. Com certeza absoluta vai estar. Liliane, e o horário da Festa das Nações lá na Praça da Capelinha? Então, de sexta, de quinta a sábado, a partir das 19 horas. No domingo, nós vamos abrir a partir das 11 horas. Para quem quiser ir almoçar lá com a gente, né? Vai estar disponível também. Que bom. Olha, então, não se esqueçam muitos eventos aqui que acontecem. Aliás, acho que mensalmente sempre está acontecendo alguma coisa, um bazar, uma ação para você que, de repente, não pode ir a algum desses eventos, quiser fazer algum tipo de doação. Pode ser o que for, não é, Liliane? Isso. E agora, para a construção também, se quiserem doar material de construção, ou fazer alguma doação espontânea para ajudar os nossos projetos sociais, ou até mesmo a construção. É só ligar e a gente passa todas as informações. E se também quiserem conhecer de perto o trabalho, fazer uma visita na obra, é um prazer também recebê-los. E o telefone está aqui na tela, olha. Pega o telefone agora, o celular, já anota o registro aí para ligar. Quando puder, estamos aí aguardando a sua colaboração, que será de muita importância aqui para a Casa de Apoio Iansa. E a você, meu, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez, Liliane. Eu que agradeço e fico muito feliz com a sua presença aqui e pelo apoio, né, que sempre dado à nossa casa aqui. Conte com a gente. E lembrando que o Iansa também está nas redes sociais. Restaurante Nosso Forno é o que há de melhor. Aqui na Praça de Alimentação do nosso Franca Shopping, e ao meu lado está o chefe Reginaldo, pois essa semana ele vai apresentar um novo prato que estão oferecendo aqui no cardápio, não é, chefe? Sim, a gente veio com o conceito do frango supremo. É um frango recheado com presunto e queijo, empanado à milanesa, com a cobertura de um molho de queijo. São quatro tipos de queijo que a gente faz esse molho ficar maravilhoso. Certo, conta para a gente sobre a preparação desse prato. Esse prato é um prato rápido. Se você vier aqui na Praça do Franca Shopping, aqui no nosso forno, ele vai sair para você em 12 a 15 minutos, que dá para duas pessoas. Realmente, ele está super apresentável e com certeza deve estar muito saboroso, como tudo que você faz, como tudo que você assina aqui no nosso forno. Obrigado, Anderson. Você sabe que aqui a família Nosso Forno trabalha incansavelmente para atender melhor o nosso cliente. E a gente vai buscando sempre novidade para trazer aqui para a Praça de Alimentação. Viram só? Então, fica a dica aí para vocês, mais uma super novidade do nosso forno, frango supremo. Da última vez que estivemos aqui, apresentamos o JK para a família, que foi um sucesso. E está sendo um sucesso aqui, realmente incrível. Agora, frango supremo e tem muito mais outras opções no cardápio, não é, chefe? Temos, temos nosso peixe recheado que vai vir aí só com o lançamento. E lembrando, Anderson, que todos esses pratos nossos vão estar no delivery. Assim que a gente começar com o delivery, todos eles vão estar no delivery e você pode pedir no conforto da sua casa. Então, fiquem atentos aí. Enquanto isso, você pode vir aqui almoçar ou jantar, apreciar esses pratos incríveis que o nosso forno oferece. Aqui, no nosso forno, na Praça de Alimentação do Franca Shopping, que funciona, é claro, todos os dias aí do Franca Shopping. O horário também é do shopping, não é? É. Aqui a gente funciona das 11 às 10 da noite. Lembrando, Anderson, que hoje se você vir aqui no Franca Shopping saborear uma massa nossa ou um risoto nosso, você tem um refrigerante de graça. Ó, ainda tem promoção. Então, não se esqueça, o chefe Reginaldo está aqui aguardando todos vocês, toda a equipe Nosso Forno. Lembrando que também Nosso Forno está nas redes sociais como Adora o Nosso Forno. Tem um telefone de contato aqui e está aberto sempre aqui no Franca Shopping. Então, não tem erro. Vem aqui apreciar e também prestigiar o cardápio do restaurante Nosso Forno. Chefe Reginaldo, prazer em falar com você mais uma vez. Prazer meu, Anderson. Você sabe que a família Nosso Forno sempre agradece com a sua presença aqui. É isso aí. Então, não se esqueça da novidade. Frango Supremo aqui no Nosso Forno. Nesse mês das crianças, vamos trazer sobre algo muito importante que você deve pensar para os seus filhos. E a pergunta é, como fazer um planejamento financeiro para eles? Bom, isso envolve várias coisas, como educação financeira, em que aprendemos a economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. Além disso, existem também diversos tipos de investimentos que podemos fazer pensando no futuro dos filhos. E é sobre isso que essa semana vamos conversar com a Cíntia Sintra, que é sócia e assessora de investimentos da Blue 3. E aqui está ela, a Cíntia. Olha como podemos começar aí a garantir um futuro financeiro para os filhos. Olá Anderson, sempre um prazer te receber aqui. E é um tema muito importante. Que delícia falar desse tema, né? A gente sabe que hoje os principais problemas de um adulto é que não foram tratados da infância. Principalmente falando da educação financeira. E a educação financeira, ela pode começar do berço mesmo, Anderson, através do exemplo dos pais. Então, o próprio pai pode começar ali, ó, nasceu a criança, vamos fazer um plano de previdência, por exemplo. Vamos juntar, poupar um recurso, mesmo que seja pouco por mês. Mas já é um exemplo para a criança quando ela começar a entender o que o dinheiro é tão importante na vida da família, dos adultos, enfim, de qualquer pessoa. Certo. Ô Cíntia, e quais são as alternativas de investimentos para que os pais que estão buscando garantir o futuro financeiro aí para os seus filhos? A principal hoje, dependendo da idade da criança, é a previdência privada, né? Não tem idade, inclusive, então já nasceu a criança, já pode ir lá abrir um plano de previdência. Hoje, essa é a que mais traz benefícios ao longo prazo. Por quê? Criança tem um custo, né? E na vida ali de adolescente, aumenta mais ainda esse custo. Então, lá para os 18 anos, a hora que ele começar a pedir o carro do pai emprestado, aí que o pai vai sentir, poxa, deveria ter guardado um valor ali para ele por mês, né? Então, o plano de previdência pode guardar um pouquinho por mês, que vai fazer muita diferença no longo prazo. Exemplo, a criança nasceu. O pai consegue, os pais conseguem poupar 200 reais por mês durante 18 anos, que é a fase onde os filhos têm um custo a mais com carro, faculdade, viagens. Se ele investir numa previdência com uma rentabilidade média de 6,5% ao ano, ele terá, no final, mais de 80 mil reais. Se ele poupar esses mesmos 200 reais durante todo esse tempo, só que sem investir, só poupar, ele vai ter menos de 43 mil reais para utilizar. Então, esse é o efeito de juros compostos, né? Milagroso. Olha só as dicas aqui da Cíntia. Muitas falam em previdência privada. Explica para a gente o que é previdência privada. Como eu me antecipei um pouquinho aí a sua pergunta, né? A previdência privada é um plano que os pais geralmente fazem para as crianças, a first prev, né? E vai aportar aquilo por mês para não acarretar muito e fazer um aporte único ou deixar de fazer uma reserva para a criança, que vai se tornar futuramente aí adulta, adolescente e tudo mais. Então, ele abre um plano, pode ser no nome da criança mesmo, aliás, deve ser no nome da criança ou do adolescente, tá? Então, abre uma conta na corretora, né? E a partir daí vai fazer débito em conta. Cíntia, mesmo menor de idade, pode abrir? Claro, pode e deve. Através de uma instituição financeira e através de corretoras também. E qual é a idade mínima para ter um plano de previdência privada? Essa é a ótima notícia. Não tem idade mínima, né? Então, antes de fazer uma festinha ali na comemoração, a melhor festa realmente é fazer já um plano aí para a criança. Bom, e a minha próxima pergunta é para que serve a previdência privada para menores? Justamente, né? Isso é para os pais, além de ter uma antecipação aí na questão de custos com o filho, ensinar, né? Ensinar a importância de poupar, é ter ali os objetivos realizados, porque eu acredito muito, Anderson, que os pais querem o melhor para o filho, né? Sonha com isso. E a gente sabe que hoje tem muitas alternativas, né? Para um filho evoluir na vida, mas isso traz custos, né? Então, é um ponto de partida ali, né? Que eu acho que é um exercício que deve ser feito, sim. E ser como escovar os dentes, né? Tem que entrar na rotina, tem que ser hábito, tem que separar uma pontinha ali do recurso que você ganha para poder guardar esse recurso aí para as crianças. É porque isso lá na frente faz muita diferença, não é assim? Fica diferença. A gente vê que hoje um dos grandes problemas que é encontrado, né? Na vida adulta, foi justamente algo que não foi corrigido ou ensinado quando criança, né? Imagina nós hoje com a experiência que a gente tem, se a gente tivesse tido a oportunidade, eu tive ótimo, tenho ótimos pais, tive uma sabedoria financeira muito boa, mas o conhecimento com mais curadoria, com uma curadoria melhor, eu teria tido uma oportunidade melhor ainda. Mas o mercado financeiro ainda me trouxe isso. Que bom. E como funciona o resgate para quem quer fazer, para quem faz previdência privada para o filho? Ela tem duas modalidades. Resgate não é legal, não. A gente falando de resgate aqui já não seria tão viável nesse começo, né? O nome já diz, previdência é para longo prazo, né? Para realizar o objetivo de longo prazo. E ela pode funcionar como renda futuramente, optar como renda, ter uma renda mensal durante um período de vida, ou mesmo fazer um resgate total, parcial. A previdência, muitos não sabem que é um ponto importante de estocar, é que ela tem uma flexibilidade que pode ser feita, né? Você pode fazer uma portabilidade do, por exemplo, está ruim o fundo que está a previdência, pode fazer uma portabilidade para uma outra instituição, para um outro fundo, sem sofrer nenhum resgate, né? E pontos importantes, você tem que escolher uma tributação, seja ela progressiva ou regressiva. Quando se trata de um adolescente ou uma criança, é mais indicado a tabela regressiva, né? Porque ela vai caindo alíquota conforme o passar dos anos. E se a ideia é retirar ou usar esse recurso depois de 10 anos, vai ficar mais viável a questão de tributação. Entendi. E existem outras alternativas que os pais podem investir para o futuro financeiro dos seus filhos? Existem diversas alternativas, né? Mas acho que essa, falando a forma financeira, o ativo financeiro é principal, e a outra é realmente dentro de casa, usando o exemplo, mostrando o que o dinheiro traz de benefício, como que ganha-se esse dinheiro, né? Trabalhando, enfim, honestamente, fazendo o seu melhor, e que é uma consequência ter esse recurso. E a outra é investir em conhecimento, né? Conhecimento é fundamental para qualquer rentabilidade futura. E a melhor. Sempre. E sobre educação financeira, de que forma os pais podem estimular isso desde cedo em seus filhos? É, eu acho que a ideia é essa, né? É dar alguns estímulos para a criança, exemplo, além de explicar o que o papai e a mamãe faz ali no trabalho, no dia a dia, qual que, dependendo da idade, assim, qual que é o planejamento familiar. Porque, às vezes, a criança vê um amiguinho, um coleguinha andando num carro melhor, mas não sabe que o pai daquela criança está em dívida, né? E, às vezes, ele está com o pai ali com um carro um pouco mais simples, mas aquele pai fez a lição de casa, né? Comprou aquele carro à vista, não paga juros, separou aquele recurso ali para comprar esse bem ou essa casa. Então, começa, sim, pelos pais. E, dentro de casa, fazer algumas brincadeiras, estimular, fazer algum trabalho, claro, né? Assim, arrumar a cama, mas cada dia melhor. Se ele arrumou hoje sem nenhuma cobrança, dá uma remuneração melhor para ele no outro dia, mostra para ele que, cada vez que ele fizer um trabalho melhor, ele vai ter um ganho melhor também, né? Que é reflexo daquilo que ele faz. Então, acho que algumas brincadeiras, assim, é importante. A gente separa um cofrinho. Ah, separei um cofrinho ali porque eu quero comprar aquele brinquedo no final do ano. E aquele outro pedacinho ali do dinheiro, então, separei duas moedinhas para comprar um brinquedo, as outras três eu vou comprar, algum doce, alguma bala. Então, acho que essas brincadeiras são saudáveis e fazem muita diferença ao longo do tempo. Bom, para fechar aqui, olha, qual dica você dá aí para os pais que estão assistindo sobre o futuro financeiro de seus filhos? Anderson, eu acho que o conhecimento, é muito no sentido de passar isso para a criança desde pequena. E atitude, né? Exemplo. Então, começa o quanto conseguir ali poupar, né? Desde a criança com idade um pouco mais novinha ou um pouco mais avançada. E, mais uma vez, eu reforço. Eu acho que o melhor investimento é em conhecimento, que vai trazer aí excelentes rentabilidades, excelentes ganhos, né? Para a família como um todo. Prazer em falar com você e revê-la. Eu que agradeço. Sempre um prazer ter você aqui. Olha, mais informações, acesse aí. É bluetreisinvestimentos.com.br Lembrando que também estão nas redes sociais. E aquele almoço gostoso de domingo, é claro, também é por aqui. No Escambo Bar e Restaurante, que fica na Rodovia Franca Clarabal. Ao meu lado está o Rony. Hoje aqui está com uma música gostosa, o clima bom, não é? O clima gostoso é uma música legal. E o tempo, né? Diajou também um pouquinho. Está um pouquinho chuvoso, mas deu uma trégua. O dia está muito perfeito para comer aquela comida caipira, hein? É isso aí. Rory, além da pista quente, temos diversas opções ali, não é? Bastante opções, né? Hoje estou fazendo uma costela bovina assada ali. Hoje eu estou na tirrasqueira, gente. Estou preparando aqui bem, bem... Uma coisa bem especial, com bastante amor e carinho. E está muito bom. O buffet está muito bom. Certo, até temos aí as opções de salada, como eu já disse, os pratos quentes. Tem a sobremesa, que é a cortesia da casa. Esse almoço tão bacana aqui todos os domingos. A partir do meio-dia, é isso? A partir do meio-dia. A partir do meio-dia, né? Até às cinco da tarde. Tem música ao vivo todo domingo, não é? Todo domingo. Hoje eu coloquei uma banda diferente, o pessoal toca muito bem, uma música bem agradável, para agradar o público aí. Está certo. Bom, e neste domingo, agora vamos convidar um convite especial aí para os papais. Pois neste domingo agora, dia 16, o Escamo Rural abre suas portas para uma festa em celebração ao Dia das Crianças. Vai estar muito especial. A gente preparou bastante coisa para a criançada, para os pais trazer as crianças, tomar sua cerveja e ficar tranquilo. Vai ter bastante brincadeira. O Rafa Lemos vai estar tocando com a gente aqui. Mas vai ser muito especial. Vem para cá, gente. Vai ser muito bom. A partir de que horas, Rony? A partir das 11h30. A gente vai adiantar meia hora para a criançada ficar mais à vontade e mais tempo. É necessário reservar a mesa? Olha, acima de 10, reserva, porque até uma hora a gente segura. Mas pode vir com calma também, que eu vou aumentar o espaço, vou colocar tendas nos campos, vou aumentar o espaço, aumentar o fogão, para todo mundo vir tranquilo, almoçar tranquilo, para não faltar nada para ninguém. Rony, e o buffet, o aluguel aqui do espaço, continua? Continua. Ontem a gente fez um casamento muito bonito. Ontem teve um casamento muito bonito. Consumindo o buffet da gente aqui, a gente não cobra o lugar do espaço. Viram só? Ficou o convite então para vocês. O telefone, o contato do Scampo está aqui na tela. Venha para cá para um almoço gostoso. Todos os domingos então, o Rony está aqui aguardando todos, juntamente com a sua equipe, e lembrando que o Scampo também está nas redes sociais. Prazer estar com você, Rony. Prazer é todo meu, e vamos almoçar. Vamos lá. Ah, que pena, infelizmente, o nosso programa dessa semana chegou ao final. Mas antes de me despedir, os nossos recados de sempre, a começar, para você, que ainda não se inscreveu no nosso canal oficial no YouTube, basta entrar lá na plataforma do YouTube, e digitar Anderson Pinheiro Oficial. Entrando na minha página, é só se inscrever e não se esquecer de ativar o sininho, pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar nosso site social de notícias, www.estiloap.com.br, onde você pode conferir notícias diariamente, conferir também todos os nossos programas anteriores, e também, claro, a minha coluna social, que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos. Então, acesse aí no seu computador, tablet ou celular, estiloap.com.br. E para você que quiser entrar em contato com a produção do nosso programa, o nosso telefone, que também é o WhatsApp, é o 999-66-1573. Ou, senão, você ainda pode me mandar um e-mail para o endereço eletrônico Anderson, arroba estiloap.com.br. E, lembrando, que estou também no Instagram, como AP Colunista. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado, pelo carinho e audiência, fiquei com Deus, e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela nossa TV Franca, e também pelo nosso canal oficial no YouTube. e também pelo nosso canal no YouTube. E aí 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 Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Grelha de Fogo Churrascaria Gourmet em Franca Via Sol Energia Solar Soluções em geração e economia de energia Oral Unique Agende já a sua avaliação